oi pessoal tudo bem com vocês faz tempo que eu não apareço aqui né para dar um oi para dar algumas dicas para vocês eu só venho postando vídeo de viagem 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 espero que vocês tenham gostado e visto né os vídeos que o ane e eu gravamos na nossa viagem pela áfrica do sul que foi uma viagem maravilhosa recomendo pra todo mundo todo mundo tem que fazer essa viagem mas não é sobre isso que eu vim hoje aqui pra carreglar com vocês é eu trouxe alguns algumas dicas de beleza né é porque eu recebo muito muita pergunta muita gente me pergunta sobre os produtos que eu levo na mala como eu levo ele tem que estar ali perto e que a gente não pode esquecer nunca em casa sempre tem que colocar na mala então eu selecionei cinco produtos de beleza e cinco tipos de maquiagem e é isso vou passar para vocês e espero que vocês gostem e por favor se inscrevam no canal eu vou pedir logo de cara se inscreva no canal comentem com seus amigos porque sempre que eu estiver viajando ou sempre que postar algum vídeo novo pra vocês é vocês vão receber a notificação então por favor se inscrevam no canal bom vamos lá então eu vou começar com os produtos de beleza com os cosméticos tá então logo de cara eu vou começar com um produto que assim eu não saio de casa sem ele é é um dos meus rituais né diários de de cuidado com a pele do rosto e eu tô falando de protetor solar tá e há pouco tempo eu conheci uma marca chamada bio ré que é uma marca japonesa que eles já são no japão o número um em vendas de filtro solar e eles vieram aqui pro brasil com uma linha de três tipos de filtro solar um que parece uma linha um outro que é mais um leitinho e esse daqui que eles chamam de face milk que ele tem um efeito primer que é esse daqui esse produto se você passa ele na pele de manhã faz a maquiagem é ela dura o dia inteiro e eu senti esse efeito não só com esse eu senti com os outros dois também que eles seguram muito a maquiagem é além de segurar a maquiagem eles deixam a pele hidratada é sem aquela sem aquele aspecto aquela aquela sensação de pele melecada que a gente sempre fica né que é uma das coisas que a gente evita né de usar protetor solar todo dia que é às vezes a gente pensa às vezes a pessoa é trabalha com base ou tem que se maquiar e às vezes o protetor solar briga muito com a maquiagem esse daqui não gente é eu uso todo santo dia os filtros solares da bio ré e quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu tenho que sair cedo logo logo cedo de casa maquiada é esse daqui que eu uso é muito bom eu recomendo então primeiro produto que não vai pra não sai da minha da minha do meu banheiro esse daqui e ele com certeza vai estar na minha mala segundo produto agora a gente continua na linha de hidratação da pele mas agora corporal é eu gosto muito da body shop e eles assim aqui no brasil tem uma linha né de produtos lá fora a linha fora a linha maior então sempre que viaja tento trazer lá de fora alguns produtos que não tem aqui esse daqui eu comprei aqui mesmo aliás ele tá na promoção essa semana de lá que é um sorvete hidratante corporal que é esse daqui e eu gosto nesse 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 aroma aqui no aroma de moringa tá é um aroma floral muito suave eu gosto muito dessa essa coisa de de flor na pele e ele eles falam se você quiser você pode deixar na geladeira e passar e é tipo da vontade de comer sabe de tão cheiroso que é de tão bom que é o aroma e ele realmente é um sorvete ele tem uma uma textura mas ela não é uma textura de leite nosso cheiro é muito bom cheiro de flor gente ele é um ele é uma textura mais de de como se você tivesse passando mesmo um sorvete sabe que a gente come nos restaurantes que são feitos de fruta então é esse daqui e ele é muito bom ele hidrata bem a pele ele também não deixa a pele delicada o aroma que fica é maravilhoso segundo produto sorvete hidratante corporal da body shop terceiro produto uma marca que eu sou completamente apaixonada que eu tenho muita coisa aqui deles e eles chegaram com uma linha nova de amburana e eu estou falando da l'occitane mas eu estou falando da l'occitane o brasileiro que é a linha brasileira da l'occitane então eles fizeram tanto sucesso com a linha rovança aqui que eles lançaram né alguns anos atrás a linha brasil e essa linha de amburana é já tem texto no blog tá sobre esses produtos é a amburana ela é uma árvore de cerrado e ela é conhecida como uma árvore dourada do cerrado porque quando bate o sol ela fica ela irradia uma luz dourada ela fica dourada e é muito linda eu cheguei a ver alguns algumas árvores de amburana quando tava na chapada de amantia e é linda realmente e ela é utilizada para várias coisas né só que nesse caso o que virou meu queridinho é a delcolonia deles a colonia de amburana que é maravilhosa é pra usar assim todo dia ela também é super floral ela tem um queijo bonilha um queijo garenha é muito boa é muito bom esse cheirinho e eles tem uma linha toda de quatro produtos de amburana tá a da L'Occitane e é maravilhoso e eles lançaram essa linha de amburana agora para o natal então se você não sabe que dá de presente para algumas pessoas pode dar amburana tá gente também aceito super maravilhoso quarto produto que eu sempre 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 levo nas minhas viagens e sempre uso muito no meu dia a dia continuando na linha de protetor solar que pra mim é extremamente importante tem esse protetor solar fluido da áticos tá que é uma proteção diária que a gente pode usar só que nessa 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 fps tá de 99 então sabe aqueles dias de sol 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 que sol tá tão forte você tá na praia você tá sem um chapéu ou alguma coisa do tipo e você quer se proteger esse protetor solar é o ideal porque é muito alto o protetor solar o filtro solar dele então você pode ter certeza que você vai passar e você não vai sofrer sofrer nenhuma queimadura né no rosto então vale muito quinto e último produto se eu começar a falar aqui vou ficar até amanhã falando de produto que eu gosto mas esse daqui ele já me salvou muito já salvou muito meu cabelo porque ele hidrata mesmo e ele é um condicionador que a qualquer momento que você passar ele no cabelo o cabelo vai vai ficar aquela coisa macia você vai passar o pente o pente vai passar tá que é o condicionador da Hara Cosmetics que eu já falei pra vocês aqui também esse condicionador é maravilhoso tá maravilhoso ele não sai também no meu banheiro eu uso direto tá eu peguei tudo o pote cheio pra vocês verem tá gente é porque esse condicionador ele é muito bom o shampoo também é muito bom só que o condicionador é fantástico tipo pra mim é o melhor condicionador que dá brinde ou maciez deixa o cabelo sedoso soltinho pro meu cabelo é esse condicionador então eu sempre levo esse condicionador mas eu levo em tamanho viagem né sempre que eu viajo porque vale muito a pena ele já me salvou muito porque nossa eu já encontrei condicionador muito ruim em vários vários hotéis pelo mundo e esse condicionador já me salvou demais e eu gosto muito agora que eu já mostrei pra vocês os meus queridinhos dos produtos de beleza agora eu vou mostrar algumas maquiagens que sempre estão comigo durante as viagens porque me salva muito muito mesmo e eu adoro vou começar com um corretivo contém um grama eu adoro os produtos que só contém um grama e é um corretivo em creme a cor dele deixa eu ver esse lado aqui pra vocês é o salmão pra minha pele é o salmão ó ele é isso aqui tá se vocês verem ele já tá todo usadinho é um corretivo em creme que ele você passa aqui ele disfarça todas as partes mais escuras da pele então eu uso muito ele aqui na região do olho né porque eu tenho o olho um pouco mais escuro um pouco mais de olheira porque eu não sou uma pessoa que dorme muito então eu sempre tenho e ele ajuda demais a disfarçar essa questão das olheiras então eu uso às vezes eu uso só ele passa um pó mais nada ou você pode passar ele passar uma base por cima ou um protetor solar com é com pigmentação né com cor então você pode usar também tá então primeira maquiagem que sempre está comigo tipo na bolsa qualquer lugar imagina viajando né esse corretivo em creme da contém em grama segundo produto que sempre está comigo nas viagens é não só no dia a dia também é esse pó fixador da maqui tá também é um clássico tá ele eu gosto muito desse pó ele é bem compacto ele tira bem a a luminosidade da pele ajuda a fixar melhor a maquiagem eu sinto que quando eu passo ele e faço sei lá uma sombra por cima ele ajuda a fixar melhor então eu gosto bastante desse produto também tá agora indo para a linha de olhos eu comprei esse estojo de maquiagem de uma marca chamada ruby rose é que é muito baratinha mas é muito boa e assim eu comprei essa essa daqui que vem com todos esses tons de marrom preto dourado é um salmão mais claro esse negocinho que está todo sujo aqui de pó é um primer para os olhos então você pode passar também e ele vem com um cincelzinho básico mas o que me chamou atenção é a qualidade desse produto e o valor porque você vai em qualquer outra loja de maquiagem você compra uma paleta de sombras desse jeito aqui por você não encontra por menos de 50 60 reais às vezes até mais essa daqui acho que foi vinte e poucos é muito barata e é muito boa ela tem uma diversidade boa de cores também então dá para você usar bastante eu uso até algumas cores aqui para preencher a sobrancelha então vale a pena vale a pena é eu sei que eles têm vários essa daqui chama be elegant mas eu sei que eles têm vários e alguma coisa sabe aí eles montam uma cartela de cores para cada cada para cada estojo tá então vale muito a pena então essa é uma dica que eu queria passar para vocês custo benefício fantástico da ruby rose máscara de cílios né é algo que meu toda a mulher ama né todo mundo toda a mulher ama máscara de cílios e eu conheci essa máscara de cílios da contém um grama porque até pouco tempo atrás não era louca por outras máscaras de cílios né é que são muito boas também mas essa daqui ela deixa os cílios assim dá um efeito meio falso mas ao mesmo tempo parece que é real é incrível eu sou apaixonada por essa máscara de cílios chama black lashes mas ainda contém um grama também é muito boa ela tem uma fixação muito boa você passa no dia que a noite ainda tá lá bonitinho e tem algumas que derretem né puta que isso acontece mas não essa daqui ela é muito boa ela cobre bem os cílios ela o pincel dela é diferente então ele alcança melhor os cílios também é muito boa eu adoro essa máscara de cílios quinto e último produto falar da rara de novo gente porque além da linha capilar eles também têm essa linha de maquiagem com batom é um batom mate líquido que ele tem uma cobertura fantástica e pra mim pro meu tom de pele pra minha pele eu gosto dessa cor que é o magenta mas eu sei que eu tenho também elas elas têm é o vermelho tem o nude também é fantástico você passa essa ela ela tem uma pigmentação muito boa ela cobre bem a textura dela muito boa e ela é mate então eu gosto muito desse batomzinho aqui da rara mulheres por favor corram para conhecer esses produtos que vocês vão amar igual eu amo muito todos eles todos eles estão sempre na minha mala sempre no meu dia a dia eu gosto muito são produtos fáceis de usar e versáteis então eu recomendo demais espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like comentário compartilha se inscreve manda beijo abraço qualquer coisa entra no blog também pra quem conhece meu blog nossa tem um sabiá enorme aqui gente aparecem os sabiás aqui em casa que eles são do tamanho de uma galinha eles são gigantescos e a gente tem um monte de planta aqui e as vezes aparecem uns sabiás enormes aqui a gente chega no jardim e todas as pedrinhas estão bagunçadas ou buracos nos lados porque os sabiás ficam cavando pra pegar vicinho e fofo então voltando ao assunto me perdi pra quem não acessou o blog ainda www.viagensdatalita.com.br acessem curtam compartilhem lá tem muita coisa bacana tem coisa de moda tem coisa de beleza mas a base sempre vai ser viagem então tem muita dica de viagem tem muita coisa de rock tem muita coisa de gastronomia tem muita coisa de vinho então o site está todo feito com muito carinho pra vocês e também tem o instagram que é o arroba viagens atalita onde lá eu coloco várias coisas várias fotos lindas de viagem então corre lá pra seguir também espero todos vocês lá espero que vocês tenham gostado fiquem contente de fazer esse vídeo de novo pra vocês e segurem que eu vou tentar fazer um pouco mais com um pouco mais de periodicidade espero que vocês gostem tá bom? um super beijo